Você não quer dos outros rapazes? Mas aí que ele não consegue mesmo sair, João Carlos. Ele está aí preso do outro lado. Olha lá o teu pé aí. Tu tá enfocando? Não. Ah não. Não está mais testes. Não está aí. O negócio é ferro aí agora. Pode encargo roxo. Não sai não. Sai não daqui. Ah, dá assim ó. É questão do que se enfoca. Só assim não. Vai. Olha aqui a nossa questão. Vai baixa a cabeça, Tiraí. Baixa a cabeça, rapaz. Não está feitando é aqui. Está feitando é em cima, Malu. Não me deixa filmar isso aí, rapaz. Descachurrada, rapaz. Tira o pé. Bora Thiago. Vai ajudar aqui. Arruma aqui, não vai ser ela. Não vai passar não. O rapaz. O meu menino vai desmaiar. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não estava de boa quando eu sei mexer. Eu não estava de boa quando eu sei mexer. Não, 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 senhor Joaquim, não vai ser o meu. É, mas você vai se ferrar com um maçalito. É, isso de rock. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Por que é sensato? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai quebrar o que é escudo, né? Não. Baixa a cabeça. Não entra essa merda aqui. Tu vai entrar comigo. É assim não. Tu vai deslocar. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Pode você tirar. Não sai não. Não sai não. Não sai não. Você tirar sua perna. Não sai não. Não sai não.